E aí gracinhas, agora ao invés de escrever, vou começar a fazer vídeo pra pôr ali no Facebook. O primeiro vídeo vai ser o antes e o depois de um banho completo. Olhem esta pessoa agora, eu vou tomar banho, vai ficar umas duas horas mais ou menos no banho, depois eu vou voltar pra cá pra mostrar o depois. Então, beijos, kisses e beijos para todos.